Os servidores voltaram, mano Os servidores da BBB caíram no Mais Simonshas No Downfire, no Mais Simonshas da Steam Ninguém tava conseguindo entrar Mas agora sim, finalmente voltou Vamos ver a Viviana Rara Vamos ver o Bodu Epic Com certeza o povo não vai descobrir a combinação tão facilmente Como sempre, tá muito difícil Putz, já levei um spoiler, mano Virou um senhor serigueijo Olha só, mano Caraca, ele tá bonito, mano Tá bonito, eu gostei da roupinha dele Interessante, mas eu vou primeiro pegar a Viviana Rara Aqui E vamos dar uma olhada, né, cara Ainda bem que os raros são fáceis A Viviana Épico, eu não vou tentar fazer aqui nem ferrando Ué, cadê ela? Não dá pra fazer aqui, não? Como é que consegue ela na Ilha de Ambar? Olá, Viviana, tudo bom? Aí, galera Um dia, sete horas e quarenta e quatro minutos Acredito ter conseguido Mano, o jogo tinha bugado de novo A Viviana Rara não tava no jogo E o Bodu Épico também, cara Tá muito bugado hoje, cara Não sei o que aconteceu no serviço da BB Olha aí Viviana Rara Ok Eu achei interessante as florzinhas Eu gostei Da cor do tronco Mano, eu vou analisar direito ela no jogo Mas eu vi gente no chat da Mplays Tacando hate, mano Tacando hate Sabe o nível Suza Rara? Quando lançou? Então, mais ou menos isso Só que eu acho que na comunidade gringa o povo não xingou tanto a Suza Rara Agora a Viviana Rara Tá levando hate Se liga só ela tocando Ó o dragão por trás do ruim Tava sequestrando os critters, mano Mano, eu até que achei interessante, cara Eu não tô achando ruim qual o povo tá Tá tacando hate lá no chat da Mplays Eu gostei, mano Eu gostei Eu diria que é um 8 Eu gostei das cores O tronco Ó a água viva da Ilha de Água O critter dela é roxo, né Tava sequestrando o critter Ó, ó As baratinhas da Ilha de Ar Que top, mano Pegou critters Que ela não tem Mas cuidado, fi Alguns Algumas pessoas não gostam de barata, não Mano, eu gostei As florzinhas ali Bonitinhas Eu vou dar uma olhada na Biu Pra ver o que causou ela Pra ser assim Nossa, mano Que bonitinho A Viviana Rara Meio que consegue Incluir esses bichos Água viva As baratas Bichos que não são tão bonitinhos Consegue dar Uma apreciação a eles Achei isso muito top, mano Combina demais com a Viviana E o evento de Ecos de Ecos Cara, eu gostei, mano Eu gostei da Biu Da história dela E do visual Eu não tô achando ruim Nota 8 Nota 8 Não é igual a Sousa Rara Que eu esperava algo bonitinho Veio o Bart Simpson Cabelo cortado Quase virou calvo, mano Mas não virou Poderia ter ficado pior a Sousa Rara Mas, mano Eu gostei da Viviana Rara Não tá com hate Mas comenta aí embaixo O que você acha Você gostou ou não Mano, olha que top isso daqui O Bodo Épica Capaz de contemplar A paisagem estelar De sua ilha etérea nativa E receber visões de horrores Do espaço profundo Que sua vez Leva a mutações Caraca, mano Interessante demais E olha só Na verdade Aquilo ali Não é um traje dele Mas sim uma forma De camuflagem mimética Que visa desorientar E disfarçar Sua verdadeira forma Então o bicho Pode ser pior que isso Caramba, mano Então parece que o Bodo Épico Ele acabou Indo mais pro seu lado Assustador Seu lado mais etéreo ainda Eu achei da hora, mano Ele tá bem bonito E eu não vou Comprar ele E eu vou tentar Procurar ele depois Mas agora Parece ter chegado a atualização Da Alphar E eu quero muito Descobrir tudo o que veio Então vamos lá Ó, mano Primeira coisa pra anotar Nessa atualização da Alphar A fonte de texto Mudou aqui também, mano Interessante Interessante Cara, bebê, por favor Bota mais Bota mais atenção No Dan Alphar Ele merece Ele precisa de mais atenção Eu confio no potencial Vamos lá Tá na LDR Vamos dar uma olhada Leitamente Olha Só No continente Decorado de espetráculo E olha só As fantasias vêm de graça Não é comprável Graças a Deus Graças a Deus Não vai ter Skin de 75 diamantes Podemos ver a melhor skin De todas Mimic de fantasia Se eu pudesse grandificar, mano Eu grandificaria Mas essa aqui não dá Alphar não dá Infelizmente Olha só que top, mano Mimic de fantasia Melhor coisa impossível A gente tem aqui O portal decorado Tem aquela cabelinha, né Que até o MPG notou Que parece muito A do Festa dos Mortos, né O evento da claveira E deve ser ela mesmo, mano Será que tem alguma conexão aí? Olha, temos a O workshop Não, workshop não O negócio das vendas aí Decorado, a aranhinha Olha essa fantasia Do molequiente, cara Tem uma boca Os chifres prateados Os olhinhos Interessante O piscadela Nossa Pior que parecia mesmo Uma fantasia aquática Ele virou um Cara aquático Vai nadar, meu amigo? Ótima fantasia de Halloween Ótima ideia Vamos ver quem mais Tá com fantasia Popopo Tumpis Olha só O que é isso que eles viraram, mano? Não sei O Tumpi Rosa Tá parecendo Elvis Presley, mano Com esse cabelo Mas eu não sei se é isso mesmo Pode ser lobisomem Se pá Ó Os cocumelos Tem a rosto de abóbora De caveira Top, mano É que aqui não dá um far Eu queria que desse Pra dar mais um O patapê Já tá parecendo Um mímico Não esse daqui Um mímico Palhaço, tá ligado? Ó o arbusto, mano Arbusto careca O arbusto do pântano Essa fantasia É muito top, mano Acho que fica Talvez em Segundo Em segundo O incisar De cabelinho Cabelinho bom Com certeza vai ter Algumas referências Que eu não vou pegar Essa daqui do Yelmuth, mano Com certeza A favorita De muitos, né? A caixinha de papelão Muito criativa, mano Olha só Substitui o capacete Pela caixinha Que top, mano E lembra o Pokerito Raro também, né, mano Imagina Talvez seja daí Que o Pokerito Pegou a inspiração Na forma rara Ah, a Candelabra também, né, mano Ó a Candelabra aí Com tapa-olho Barril Top, mano E o Cornocelo Viking Também Deixa eu só dar uma olhadinha Rapidinha aqui Família Pra ver se eu não perdi Mais ninguém É Só, só Esses daqui Obviamente, mano Pra mim é o mímico O melhor O melhor fantasiado aqui Com certeza A combinação Pro Pokerito É Cornocelo E Pokerito Cornocelo e T-Rox, né Então É possível Que eles vão mudar A combinação Downfire Ok Não deu aqui Mano Deu pra ouvir O som dele aí Mano Eu fiz caca, velho A combinação dele Não é Cornocelo E T-Rox Aqui, mano Eu li lá na descrição Da atualização Downfire Que a combinação Dele é um mistério Por que não é a mesma Mano Por que a combinação No passado É diferente Por que Era tão fácil Sem socorro No Silent Rock Ele canta no começo Da música Como eu vi No MPG Também Gagá Mano Vocês acertaram Uma teoria Muito cagada Cara Eu não botava fé Eu não achava Que os estacionais Downfire Não existiam Downfire Tá ligado Eu achava Que eles Foram descobertos Numa simonça original Por isso Que eu não botava fé Em estacionais Downfire Mas mano Vocês viram aquele vídeo Do David Care dublando E falaram Mano Só pode ser Pagando Downfire Só pode E vocês acertaram Não sei como Mano Muita cagada Mas é isso Cara Tá muito bonitinho Eu li a Bill E parece que ele nasceu Com um raio Atingindo ele Mano Isso é louco O raio atingiu Abóbora Isso é interessante demais Então é isso Galera Budu Épico Vivendo a rara Tem o dentista Oro prismático Só Ó Tá disponível Vou fazer Mano Gastei diamante Com o cornossal De rox Só terminar O dentista Logo Mano O vermelho Parece a pompom Velho Só pode ser Uma referência Eu consegui Acho que o piorzinho De todos Cara o Downfire Ele parece Tá mais bonito Eu tô vendo Mais partículas Mais glitter Consegui um laranja Meio Mé Mais ou menos Olha ele aí Tocando Que que é isso Mano Parece um cachorro Com problema De vértebra Mano Olha isso Essa estrelinha Tinha Essas partículas Antes Esse brilhinho Acho que não Mano Parece que tá mais bonito O Downfire Quando eu descubro Um monstro Lá no Na incubação Aparecem umas Particulazinhas Mano Umas luzinhas Achei da hora Dando mais atenção Pro Downfire Cara o que que é isso Que ele virou Parece que cada forma Tem um nicho Ecológico Bipode Mano Eu não entendi Nada Eu não entendi nada Eu vou dar uma olhada Nos outros Pelo anúncio Ó eu consegui O laranja Tem um cabelinho O verde Não tem olhos Sempre tem aquele lá Que não tem olhos Todo prismático O amarelo É o dente De sabre Interessante Interessante O azulzinho Tem um cabelinho O azulzinho Eu gostei Do rosto Dos quatro olhos Tudo mais O roxo Começa a ter aqueles Cabelinhos pra trás Um olho E o vermelho Que eu achei Mais da hora Mano Eu lembro A Pompom Deve ter sido Inspirado Mano Com certeza Com certeza Deve ser uma referência Mas é isso Cara Eu achei Mais ou menos Um prismático Tão legal Assim Tão Inovador Que o Flau Prismático Que é o meu favorito Mas é interessante Mano O amarelo e o vermelho São os mais legaizinhos Muito nessa Família Finalmente Um evento sazonal Não vejo a hora De ver o Natal Será que é possível O evento da claveira Aqui Quem sabe É isso galera Vou indo nessa E falou